Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E as vezes dois Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Gola na twitch.tv barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje rapaziada O FIFA 21 se tornou o FIFA 29? Eu tô vendo gols aqui que tá me assustando E me indicaram um vídeo de Moalba Um próprio alemão Jogou o jogo mostrando pra EA os bugs Interessantíssimo esse jogo, mano Será que teremos aí no início o FIFA 21? Um FIFA 19.2? Porque o FIFA 19 foi assustador, hein, meu? Vamos ver Ele foi campeão mundial no FIFA 19 Eu quero que a gente foque nas bizarristas do game Tudo bem galera, seja bem-vindo O canal especificamente aí de FIFA 21 Ele ia mandar um abraço pro Cacace, meu amigo Eu tô autorizando ele a postar esse vídeo Vamos sem som né rapaziada Porque simplesmente não dá pra entender nada do que o cara tá falando Vamos embora aí, a gente vai conversando a respeito aí Vitão, mete uma música de fundo aí, vambora, meu querido Um rap alemão aí, Vitão Early Capture Game Not Oficial Não é o jogo final, são somente isso aí, né Mas tá aí, ó Jogando contra o Valentino Veja que os jogadores talvez não Ó, já espetou, já espetou Espetou o Mbappé Não, é o Ney, é o Ney galera Espetou o Ney Jogou pra linha de fundo galera Lewandowski E ele já só tá cruzando hein rapaziada Pelo jeito hein Mas vamos ver aí Saiu jogando aqui Vê de novo Jogou na lateral Caraca bichão É o Lewandowski que tá cruzando galera Lewandowski Ergueu a bola Cruzou Vem o Cristiano Ronaldo do fundo Na trave senhores Preocupantíssimo viu galera Por dois detalhes Quem cruzou foi o Lewandowski Que não tem cruzamento nenhum E o Cristiano Ronaldo rapaziada Cabeceou lá da entrada da área Pau E o bagulho foi na trave assim Absurdo E calma aí Quem tomou um gol de cabeça foi ele O cara cruzou o Cristiano Ronaldo Eu já falei aqui por muitas vezes Que o Cristiano Ronaldo Poderia voltar no game Como o melhor sem travante Por conta disso Porque ele tá muito forte fisicamente Ele tá ganhando tudo no alto Cabeceando tudo tá Sim Bora Bom ele fez um compilado também Veja que ele tomou o gol Do uniforme branco E tá fazendo o gol aqui De Bruyne fazendo o gol de cabeça Foi pra linha de fundo Levantou Mano ele cruzou de novo Nem gol Nem gol Mais um gol de cabeça galera Vamos lá Vem Éder Vem Éder Levou pra linha de fundo Cruzou Perdeu o gol de cabeça galera Um gol feito E não fez Cristiano Ronaldo Bom vamos lá Até agora eu não tô vendo o bizarrice não Gol Mais um gol Tá aparecendo no vídeo do Youtube Cristiano Ronaldo Gol de novo Olha aí ó Bom Alba Cruzou de direita E fez o gol É isso Meu amigo Cipacho que foi um Alba Cruzando de direita galera Vamos lá Neymar Bateu de fora da área Tranquilo O cara trocou de câmera aí né galera Testando outra câmera Messi Bateu chapado Bom Cruzou de novo Pra fora Vou fazer uma ressalva aqui Gols fáceis A bola não foi Você viu que teve três bolas assim Pro cara já chegar e fazer o gol de cabeça O goleiro defendeu E duas pra fora Lança de escanteio Que o cara tá subindo no quinto andar Faz o gol Você vê que não tem uma constância assim sabe Os gols fáceis não faz E os gols difíceis faz Outro detalhe também galera Tá mostrando vários jogos Particularmente joguei muitos jogos Tá saindo gol de cabeça Tá Mas eu não vi a galera querer bugar toda hora Levar pra linha de fundo e cruzar Mas tá saindo gol de cabeça Ó Salah pela direita lá Tá lá de novo Será que ele vai tentar chapar de novo Acho que ele vai tentar chapar de novo Cortou pra dentro Chapou Que golaço Meu amigo E aí Golaço ou bug Tá nos 90 minutos Mas enfim Vambora Difícil de acertar um chute desse Difícil galera Vai fazer um gol desse ou outro Vai mas né Não sempre Não pode ser sempre Vamo lá Opa Messias Tá lá na ponta Agora ele tá mostrando o que? Os lançamentos? É ele tá mostrando os lançamentos Tá galera Ó Quem que tá lançando agora? O Varane galera Tá Sergio Ramos E Bruyne Mais um lançamento Ok Chegou na linha de fundo Ele tá mostrando só o Y Na verdade né galera Vamo ver Ele tá botando todo mundo pra correr Botou o Cristiano Ronaldo pra correr Bruyne tocou aqui embaixo Leva Pô galera Eu não sei o que ele tá reclamando Na verdade né Não sei o alemão dele Mas sei lá Sei lá É o fato de tá todo mundo passando Todo mundo passando E aí ele apertar o Y O triângulo Eu não sei Cruzou de novo Cristiano Ronaldo Ó Dessa vez um lateral ganhou dele Parece que quem que foi ele Que ganhou dele? Teles? Ou era um zagueiro mesmo? Pareceu ser o Teles ali Não sei Opa Quem deu esse passe aí De esquerda Esse eu quero ver mano O cara que deu esse passe aí Porque eu reclamo muito disso No jogo mano Quem que é esse cara aí? É o Mbappé galera De esquerda e dar um lançamento Lá na PQP pro Messi Cara Isso é uma parada Que eu reclamo muito Quem tem que dar esse tipo de passe É o Cross É o Xavi É o Iniesta O Xavi Alonso O Parejo Esses jogadores Tem que fazer esse tipo de jogada Agora o Mbappé Dá pra o Mbappé dar um lançamento desse De repente um Coutinho Um Thiago De Bruyne Esses jogadores tem que ter esse tipo de passe Ou o Mbappé não pode dar esse passe A EA tem que punir jogador Que dá esse tipo de passe Com o Mbappé Ainda mais com a perna ruim É nisso que eu falo Que a EA peca muito Por isso que jogadores bons de passe não jogam Porque qualquer mané dá passe A O Mbappé é qualquer mané Pra dar lançamento é qualquer mané A O Mbappé só corre Vocês viram aí na final da Champions Ele perdendo um gol fácil Que nem o Edilson Capetinha perdia Essa é a verdade Tem o Finazi Que jogou no meu Corinthians A perdi aqueles gols Cara Olha esse passe Que passou aqui também Rapaziada Esse passe aqui É inadmissível passar Tá O cara vem Tá defendidíssimo Aqui O cara ainda Tipo põe a perna Pra trás E passou Coisa nojenta Aperteu duas vezes o A O Ico do Chave Vai ser uma piada Eu já sei antes Porque vai ser uma piada Porque o Mbappé Tá dando um passe bom Lembrando também Que é o Mbappé 98 Tá vendo Foi como eu falei O Mbappé é o 97 O Cristiano é o 98 Lembrando que Tá full química aqui A parada pra poder jogar Esse aqui ele fala Sobre o Team Press Tá opesíssimo A pressão galera Mas pelo menos você gasta Olha Ele ligou a pressão Ele ligou a pressão Vamos ver Desligou Ele é o time de coisa Ó Tomou a bola Nas costas Cristiano Parou Opa Golaço hein Meu amigo Golaço hein Rapaz Vamos ver falta Galera Vamos ver a falta Cara Não sei se ele tá falando Que fez muito gols de falta Mas particularmente Com o Arnold É Acho que ele tá Mostrando bugs de falta Quem sabe Aquilo que eu falei É um Arnold Com tudo 99 É um Messi Com tudo 99 E detalhe Ele não movimentou o goleiro A gente sabe Que se não movimentar o goleiro ali Vai tomar bom Agora eu não sei Se ele tá falando Que a eficiência aumentou Ou por aí vai Bom rapaziada Vou me despedindo aí Desse react Não que eu tô defendendo a EA Eu tô aqui sempre pela verdade É a minha verdade Eu não sei se de repente A sua verdade é igual a minha Mas é a minha visão Eu não tô aqui puxando o saco da EA Nunca Vocês sabem que eu sou Praticamente um hater da EA Todo mundo me julga assim Eu só julgo o que tá acontecendo No momento Tem que levar em conta sim Porque ele tava jogando Com jogadores com os stats a mais Mas lembrando o que No FIFA 20 Não tem esse tipo de gol Que foi mostrado aí Eu achei pelo menos Eu não joguei visando bugs E tudo mais A gente sabe que Quanto mais o pessoal joga Mais vai descobrindo bugs E aí vai metendo atualização 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 FIFA é assim A beta foi um jogo O demo vai ser outro jogo Completamente diferente O jogo quando sair Já vai sair praticamente Com uma atualização Primeira semana A gente já sabe Que primeiro mês Antes da WL Já muda tudo o jogo É preocupante É preocupante Eu não acho que a EA Vai soltar um FIFA 19 Assim de cara não Quando o jogo se aproximar Mais do 19 Ela vai querer Não estragar a imagem dela Porque a galera A comunidade vai cair Matando em cima Desse FIFA Beijão aí Até o próximo vídeo Um beijão De novo Mais um beijo Outro beijo também Outro E toma E fui Outro Outro Outro